Agora sim, voltando mais uma vez Aqui é tudo ao vivo, então a gente vai tentando Até ficar com a melhor qualidade Gabi, obrigada Márcio também pela compreensão A gente sabe que este horário É um horário de grande audiência Mas também de grandes problemas Deixa eu já liberar aqui a Flora Sou jornalista, né gente A gente tenta muito até tudo dar certo Então vamos ver se o áudio agora vai ficar melhor Ok Vamos ver aí Se o pessoal está ouvindo melhor Eu estou ouvindo, está ótimo para mim Tá, o que importa O que você vai falar Ok Então vou perguntar Devagarzinho E o que importa é que realmente O que você vai falar O Flora Eu queria que Olha, para você ter alguma coisa Eu coloco aqui a apresentação Vamos assim Flora Então eu serei breve Tá Tá bom Queria que você trouxesse Então, para quem está O que é Mais uma vez Ser uma embaixadora Felicidade no Brasil Ok Bom Bom, então eu fui eleita Embaixadora da Felicidade Pelo Horraso Que é uma instituição aqui Nos Estados Unidos Na Flórida Chamada World Happiness Summit Eles me elegeram A embaixadora da Felicidade Para o Brasil Assim como o doutor Martin Seligman Me elegeu aí A embaixadora Da psicologia positiva No Brasil E o que que é A psicologia positiva Né Essa ciência que estuda O florescimento humano Que estuda o que O que funciona Nas pessoas Estão pedindo aqui Vamos desligar o outro Mas não está com som Ok Vou tentar colocar o fone Vamos tentar melhorando aqui Eu vou falando enquanto isso Enquanto conecta aqui o bluetooth Né Então a ideia É a gente Trabalhar o florescimento humano Trabalhar também A questão Dos pilares da felicidade Né Quais são os pilares da felicidade A gente Nutrir emoções positivas Em relação à vida Né A gente ter um senso de propósito A gente ter relacionamentos positivos Né A gente ter também Objetivos claros E também a gente se superar A gente se superar cada dia E por isso que eu acho que é tão importante A gente dizer que sim O áudio está melhor Ok O pessoal vai me avisando Se o áudio está suficiente Então esses pilares são fundamentais E no meu livro eu falo sobre isso Né Tanto o projeto CEMEAR Que é um projeto Que a gente implementou Em várias instituições Como o GRAAC Cada uma das letrinhas do CEMEAR São esses pilares que eu falei Né Tanto a questão da supremacia Do engajamento Que é o uso das forças de caráter Das virtudes Né O senso de missão e propósito As emoções positivas Os objetivos Os relacionamentos Tá Então o meu papel É divulgar tudo isso Perfeito Eu vou deixar Enquanto Mas depois eu tiro Para tudo Tá Tá bom As Comentários Sempre Então eu gosto De deixar Também Flora Você comentou Sobre os pilares Da felicidade Eu te pergunto Quais são esses pilares Que a felicidade É o resultado Ou A felicidade Ela é o momento Ok Tá Então vamos pensar assim Felicidade É um grande Na verdade É um grande paradoxo Sabe Porque é o seguinte Se a gente coloca A felicidade Como um objetivo final A gente não alcança Na verdade A gente tem que focar Nesses pilares Que levam A felicidade Porque a felicidade É uma consequência O que a gente chama Que é um byproduct É um Efeito colateral Quando a gente foca Em outros pilares Ela não é algo Que você consegue Definir como meta final Ah Eu vou buscar Para a minha vida Ser feliz E isso é um grande paradoxo A gente tem que buscar Aquilo que eu falei Que são por exemplo Os pilares Do SEMEAR Por exemplo Focar em metas Então independe Se a gente está em crise Ou a gente não está em crise A gente está em desafio Não As pessoas têm que ter objetivos Nós somos seres Teleológicos E teleos Significa Metas Objetivos Nós precisamos Realizar Uma necessidade Do ser humano Realizar A atingir metas Então isso é um pilar Quando você tem metas E atinge os objetivos Você passa a ter A consequência Que se sentia Aquela satisfação Aquela alegria Né Assim como Relacionamentos positivos O ser humano É um ser sociável Ele não consegue ficar sozinho Por isso que essa fase Que a gente está passando Do confinamento Eu costumo dizer Que a gente tem Duas crises Muito claras Que a gente tem que entender Uma é a crise Causada pelo vírus E o impacto No bem-estar físico E psicológico Nos dois Todos nós estamos passando Por um momento De trauma Né Alguns por quê? Por causa das inseguranças Mesmo da saúde Outros por causa Da segunda crise Que é a crise econômica No mundo inteiro Né Então as pessoas Estão com medo do futuro Ou já perderam o seu emprego Estão com medo Do que vai acontecer As empresas estão fechando A economia está derretendo Então tudo isso Também gera Muita insegurança Né Então são duas crises Uma é a saúde em si Eu não quero ficar doente Não quero que ninguém Das pessoas que eu amo Fiquem doentes Né Não quero perder ninguém Essa preocupação gera Uma com problema De bem-estar psicológico Então as pessoas Ficam estressadas Entre um burnout Entre depressão Desengajamento Né E tem a questão do futuro Né Que é essa ansiedade Pelo futuro Que vai acontecer Duas crises Muito importantes Bem-estar físico E psicológico E depois O bem-estar Econômico E financeiro Que está ligado Não só ao local Ou na empresa Mas ao mundo Como um todo Como a gente vai se resolver Né E aí Se eu criar metas curtas Eu posso garantir A felicidade Então Aí vem a outra questão Que é A felicidade plena Ela só ocorre Quando a gente consegue Focar em todos os pilares É a questão Da integralidade Né Então Se você Se você Por exemplo Só é bem-sucedido Na carreira E não tem relacionamentos Positivos Não tem uma família Não tem amigos Né Você não vai ser feliz Por completo Por isso que é importante Que a felicidade Ela é uma consequência Mas não no foco De um único pilar Na verdade No foco De todos os pilares Né Tem uma pesquisa Muito interessante Que foi feita Pelo Instituto Gallup Onde eles perguntam Quais são as áreas Da vida Que as pessoas Consideram Que são importantes Para elas serem felizes Né Então surge o que O domínio do bem-estar físico Quer dizer Eu preciso ter saúde Né O bem-estar financeiro Eu preciso ter dinheiro Eu preciso conseguir pagar Minhas contas O bem-estar na carreira Aí carreira A gente está falando De ocupação De trabalho De carreira Ou de Ocupação Né O bem-estar social Quer dizer A gente precisa se relacionar E o bem-estar comunitário A gente precisa viver bem Num lugar que a gente Se sinta seguro Que a gente possa trocar Então esses são os domínios Né Domínios do bem-estar E aí vem os pilares Que você tem que focar Para atingir Bem-estar Em todos os domínios Então Por isso que a gente Precisa estudar Né A felicidade não é Uma coisa de autoajuda É uma ciência mesmo Então a gente falou De objetivos A gente falou De relacionamentos São dois pilares Um pilar muito importante É o pilar Do uso Das nossas forças E virtudes Quer dizer Quais são as suas qualidades Quais são as coisas Que você faz muito bem Então O uso disso É extremamente importante Né Esse também é um pilar Fundamental Estamos bem Estão sentindo O seu Está muito bom Porque eu vou Estou sozinha Também fica bom É um problema Porque quando Depois Ficou Eu vou ser breve Mas pessoal Põe coraçãozinho Para a gente saber Que vocês estão ouvindo Cadê os coraçãozinhos? Ah Agora sim Vamos continuar Eu vou ser breve Eu fiz uma pesquisa No story 1639 Responderam Se é buscadinho Da felicidade No meio do carro 82 70 E 18 E 18 Mas esse número Me deixou feliz Eu acho que Principalmente no Brasil Tem uma característica Do brasileiro Que é essa coisa Da esperança Então acho que Isso ajuda muito E a esperança É um processo cognitivo Estudado pela ciência Onde a gente foca Em duas questões Uma questão É o que a gente chama De Passway Thinking Ou O pensamento Para criar caminhos Então a esperança Está ligada A nossa capacidade De criar caminhos E o Agence Thinking Que é o nosso pensamento E a nossa capacidade De entrar em ação Nesses caminhos Definidos Então é um processo Cognitivo Não é apenas Uma emoção É como a gente Pensa Então quando a gente Vê respostas Desse tipo Tanta gente Dizendo sim É possível ser feliz Mesmo na crise Mesmo no caos Não só é possível Como é necessário E aí não é a questão De ser feliz No sentido De estar dando risada A toa De se desconectar Da realidade Não é isso É No processo De desafio Qualquer que seja ele Esse que a gente Está vivendo Ele é muito grande Porque está a nível global Mas qualquer desafio Quando a gente Se supera Quando a gente Se desenvolve Quando a gente Contribui com o outro Com o próximo Com a comunidade Quando a gente Usa o nosso talento Nosso propósito Em prol das pessoas A gente sente Felicidade Então por exemplo Eu estou com uma dó Que você não pode falar Que eu queria muito Que você falasse Porque você está fazendo Um trabalho tão fenomenal Porque você está trazendo Tanta gente boa Para falar nas lives E você tem um talento Para entrevistar E você tem uma base De fãs enorme De pessoas que te adoram Então você está usando O seu talento Dando o seu tempo Num processo Em divulgações Extremamente gratuitas Para todo mundo Poder acessar Certo? E isso deve te fazer feliz Não deve Isabel Como é que você está Se sentindo Para fazer isso? Ô Flora Eu vivi o que? O que é? A ausência De nós mesmos Quando a mãe Trabalhando demais E identifiquei O alto Poderia ter sido O fator determinante Para desgotamento E dentro Cortou Deixa eu ver se eu entendi Você passou por um processo De burnout Certo? E aí você descobriu O autocuidado Usou isso como propósito Certo? Na verdade Eu Quer dizer Que o alto Poderia ter Leito Do esgotamento E no alto A felicidade A gente Perde A gente deixa Dignos de certeza Exatamente, é isso mesmo E se você falar Porque Se eu estou fazendo Que eu estou sendo Valorizado Ou seja, a minha Para É mais É isso mesmo E eu acho interessante, Zavrana, desculpa Porque eu também não entendi tudo, ok? Então vou tentar Deduzir o que você falou Mas ok, eu acho que dá Então eu acho que você Dizendo que você encontrou que se você tivesse tido O autocuidado, você não teria chego No burnout, certo? Isso é uma coisa muito interessante E eu falo isso Tanto no livro O Tempo da Felicidade Que foi lançado em março E foi escrito antes da pandemia E é interessante porque eu falo de sete passos Para você fazer um sabático E que momento melhor para fazer sabático Do que agora, né? Então ali eu falo dos pilares Que são fundamentais Sabático não é você tirar férias E não fazer nada Muito pelo contrário É você encontrar um projeto Encontrar um novo propósito E se regenerar, né? O foco é a regeneração E aí eu falo da importância Dos ciclos de regeneração Que tem a ver com a questão do autocuidado Que é como é que O ser humano precisa Ter o dia e dormir à noite Se não dormir à noite O nosso organismo não se regenera Nosso cérebro não funciona Nossa memória não se consolida Né? Então esses ciclos Eu tô com dó de vocês Porque eu sei que você quer falar Mas acho que é isso Então esse autocuidado Essa regeneração Essa necessidade Da gente respeitar o dia E a noite Em todos os sentidos Né? O trabalho na semana No fim de semana Né? Os 11 meses de trabalho No mês de férias Né? Ou ciclos Que a gente precisa aprender Coisas novas Se reinventar A gente vai viver muito Né? Essa é a questão Ô Flora O sono Ser um dos ciclos de regeneração Qual o outro Que poderia ser Desculpa Isabela Eu vi a pergunta Sobre o sono É o sono Certo? Além do ciclo de regeneração Do sono Ser um ciclo de regeneração Ou Está acessível Tá Eu acho que a gente tem Que a gente tem que trabalhar Então a regeneração Ela envolve Desde essa questão Dos ciclos da matureza Né? Quer dizer O sol à noite Também a questão De a cada Por exemplo O sabático Ele tem a ver Com essa coisa Dos ciclos de sete anos Que dá uma história Que quando Se cuidava da terra Na agricultura Isso vem antes da religião Vem na questão seguinte Eram seis anos De cultivo Da terra E um ano Que a terra Tinha que parar Pra poder Voltar A cultivar novamente Por isso que surgiu Esse conceito Dos sete anos Né? Que você precisa Se reciclar Então Às vezes A gente Não é só a questão Do dia Da noite Da semana Do fim de semana Das férias É também A questão de Será que eu estou Me desenvolvendo O suficiente? Ou será que eu estou Só aprendendo mais Do mesmo? Né? Porque às vezes A gente acaba Se especializando Em alguma coisa E a gente A gente acha Que a gente Está aprendendo Mas quando Você já sabe Você não está Reciclando Você não está Regenerando Né? Falta Prática Na teoria? Falta Prática Na teoria? Eu acho Que sim Eu acho Que qualquer Conhecimento Ele Quando ele é Teórico Ele não serve Pra nada Né? Ele serve Pra você Você faz um Alimento pro cérebro Sim Porque quando Você absorve O conhecimento Você está Analisando Mas ele Só vai Gerar A felicidade Quando ele É transformado Em ações Com virtude Então quando Você usa O conhecimento Com sabedoria Que é uma virtude Aí você Encontra A felicidade Né? Então O reciclar O regenerar O nosso Processo De pensar As coisas Que a gente Deve aprender Né? Eu lancei Um podcast Essa semana Chama Positivecast Com Flora Vitória Tá lá No Spotify Nas principais Plataformas E eu falo Sobre notícias Positivas Né? Por quê? Porque a gente Sabe que as notícias Que a gente Tá sendo Bombardeado Agora São notícias Que mexem Com o nosso Sistema límbico Gera cortisol Né? Gera estresse De enfraquece O sistema Imunológico Mas a gente Tem que estar Atento As notícias A gente Tem que Ouvir As notícias Tem que Saber O que tem Que fazer Então Como é Que a gente Faz isso Então Eu sugiro Inclusive No ebook Que eu tenho Gratuito Que a Harper Podem Pedir Para a gente Escrever Coisas Gratuitas Então Tá disponível Em todas As plataformas Amazon Google Play Chama Felicidade Em tempos De incerteza Eu dou Algumas Recomendações Que é Escolha o seu Cardápio De informações Porque Você tem que Saber o que Tá acontecendo De ruim Mas também Tá acontecendo De bom Então No podcast Eu costumo Eu tô tentando Trazer notícias Boas E uma delas Que eu ia falar Sobre A gente vai Liver muito É que um velhinho De 101 anos Lá na Itália Né? Um dos epicentros Ali da doença Ele foi pro hospital Com coronavírus Saiu do hospital Se curou 101 anos Né? Que esse grupo De risco Foi lá e saiu E a prefeita Falou Nossa, olha Isso é pra gente Saber que nem A gente tem que ter Objetivos A gente tem que Acreditar no futuro Né? Então isso é questão Vamos viver muito A gente tem que Se reciclar Tem que Se rejuvenescer Se cuidar Né? É focar nos pilares Que trazem A felicidade Isso é um problema E pra quem Ainda não está Conseguindo Encontrar A felicidade No meio Do alto Como faz? Bom, primeiro O que acontece? Por que que 80 Quase 80% Diz que sim Um pouquinho mais De 80% 82 E alguns não Então tem algumas Questões Primeiro Estamos há muito Tempo nisso E a gente não sabe Ainda quanto tempo Isso vai durar Então Nós temos que Voltar pra gente Buscar os nossos Esforços Porque a gente Só sai disso Juntos E o isolamento Social Dificulta isso A gente precisa De outras pessoas Pra Trocar ideias Pra Ficar feliz Então O que que acontece? As pessoas Que estão dizendo Não, não é possível É porque Ou elas têm Um filtro De pessimismo Porque isso é como A gente interpreta A realidade São os estilos Explanatórios Então como a gente Explica O que está acontecendo Então se Se a pessoa Tem um estilo Explanatório Pessimista Ela não tem como Ela vai estar Filtrando a realidade De uma forma Que desfavorece Ela Pra ela enfrentar Esse período Tão longo Da crise Então o que que eu posso Recomendar Primeira coisa Você não tem culpa Você não tem defeito É o seguinte É a forma Com que você interpreta A realidade Você está acostumado A interpretar Desse jeito Que está no automático Então A gente precisa Exercitar Novas formas De explicar A realidade Pra gente mesmo Né? Então o estilo Explanatório Otimista É aquele que sabe Que isso é temporário Ok? Vai passar O pessimista Ele acha que vai durar O resto da vida Então Pode ser mesmo Que pra nós Vai parecer Que é o resto da vida Mas não é Vai passar Né? Pode ser três meses Seis meses Um ano Mas vai passar Então ele é temporário Outra coisa importante É que o pessimista Ele acha que Empata Todo o resto Da vida Né? Tudo vai Vai estar impactado Então a generalização Na cabeça do pessimista É um negócio Muito automático Ele fala Olha Porque o meu vizinho Perdeu o emprego Todo mundo Vai perder o emprego Minha família Toda vai passar fome E vai ser Por causa da vida Então é uma generalização Absurda Então tem que especificar Tem que especificar De novo É temporário E é específico Né? O otimista fala Isso aqui é uma coisa Que está acontecendo É um vírus Só É um negócio específico A gente tem que ser A gente vai conseguir Superar isso Né? E o terceiro ponto Só para terminar O estilo explanatório É O otimista Ele sempre acha A causa Do problema Fora E o pessimista Ele assume Para si A causa Do problema E esses três elementos A temporalidade A questão da generalização E o foco Se é dentro Fora Destroem o pessimista Ele fica sem força Ele fica sem força Para ter esperança Que é aquilo que eu falei Que o brasileiro tem muito Esperança Para continuar Né? Então eu acho que O que pode fazer? Procurar Pensar De um jeito diferente Eu sei que é difícil Pessimistas Eu sei que é difícil Mas a gente tem que Tentar Pensar Melhor Vai passar Vai passar E é um vírus Perfeito Flora Repete O pessimista Acha que o problema Está dentro Ou fora? O pessimista Ele acha que A culpa dos problemas Ou a causa A causa do problema É ele Ok? E muitas vezes O pessimista É uma pessoa Autocentrada Uma pessoa responsável Porque Eu não acho errado Esse pensamento De você focar E achar primeiro A causa em você Porque a pessoa Que coloca a causa Sempre fora Parece que não tem Responsabilidade Né? Mas a questão É que quando você Sempre coloca A causa em você Quando você Não tem nenhum controle Né? Não está em você A causa de ter Surgido um vírus Onde você perdeu O emprego Porque a economia Piorou por causa disso A causa não está em você A causa está No contexto estético Né? Agora Também é errado Aquela pessoa Que fala Ah, porque a economia Está ruim Eu perdi o emprego Então eu não vou Fazer mais nada Não vou me desenvolver Porque a causa Eu estou fora Também não é legal Aí Esta pessoa Ela vai ter Que se reinventar Repensar na vida Queria entrar No seu livro O tempo da felicidade Como ele está em grupo E você traz E você traz Tanta bagagem Em relação A psicologia positiva Como esse momento Pode ser usado Então Nesta reinvenção Eu acho Eu acho que Foi muito interessante Porque o livro Estava planejado Para ser lançado Num mega evento Para mil pessoas Chamado Expo Felicidade 20 de março E acontece Bem No dia que foi Declarada O estado de calamidade Pública no Brasil A gente cancelou Claro bem antes Não daria para acontecer Mas esse seria O lançamento De um livro Que foi muito interessante Porque eu fiz um sabático Para mim Eu fui para a França Eu vi O florescimento Das lavandas Então Foi um processo Muito interessante Mas quando ele saiu Foi bacana Porque a gente falou assim Nossa Que momento Mais adequado Para as pessoas Poderem Olhar um pouquinho Para dentro E se questionar Qual é o propósito de vida Quais são as minhas forças Será que eu estou preso A emoções negativas Que estão me derrubando Tem um capítulo Que eu adoro Que é sobre perdão Sobre relacionamentos E eu entrevistei O maior especialista Em perdão Que tem Da Universidade de Stanford Que é o doutor Fred Luskin Então ele me deu A onda De eu entrevistá-lo Ele escreveu O meu prefácio Do livro E é uma coisa Muito bacana Quer dizer Perdão Não é uma coisa Que você tem que fazer Porque moralmente Você tem que perdoar Não Existe toda uma ciência Estudando o processo Cognitivo Emocional Comportamento Então para você Perdoar Porque não é uma coisa Simples Porém A única pessoa Que sofre É a pessoa Que não perdoa Não o objeto Do perdão Porque a pessoa Que é objeto Do perdão Não está nem aí Certo? Então quem sofre Com qualquer coisa É a própria pessoa Que não está conseguindo Liberar o passado E eu sugiro isso Também no ebook Gratuito Que esse é o momento Da faxina interna A gente está dentro de casa A maioria das pessoas Não todos Mas tem muita gente De confinamento Tem gente que está trabalhando Porque precisa trabalhar E ajudar a gente Mas é o momento Da gente pensar Vale a pena Carregar mais esse peso Carregar Sei lá se essa pessoa Vai estar aqui amanhã Não sei se Será que eu vou Me arrepender disso Então É o momento De limpar as mágoas E usar essa energia Para focar no futuro Porque o futuro Está aí Ele vai acontecer Está acontecendo Amanhã já é futuro Então A gente precisa trabalhar Então esse livro Tem sete passos E é super recomendado Para quem quiser fazer agora Em qualquer momento Porque a pessoa precisa Se regenerar Se reciclar O tempo da felicidade O tempo da felicidade Um sabático Para você Repensar a sua vida Esse é o subtítulo É perfeito É isso O que nós precisamos E quando você fala Sobre perdão Eu entendo Que esse é o caminho Para a gente ficar mais Consequentemente Mais feliz Mas não só Perdoar o outro Mas auto-perdoar O auto-perdão Eu acho que é O mais importante O auto-perdão Porque tem uma coisa Bem bacana aqui É nós somos seres humanos Seres humanos erram A gente tem que ter Essa humanidade na gente Ninguém é perfeito Então às vezes A gente tem essa dificuldade De se auto-perdoar Porque a nossa régua Em relação aos outros É muito elevada Então A régua Sobre o que a gente acha Que é certo E o que é errado Para nós Também é muito elevado E aí a questão Que entra É o seguinte É claro que você Não tem que simplesmente Deixar para lá Se você feriu alguém Você tem que ir lá E tentar remendar Resolver isso Ajudar a pessoa Você tem que fazer isso Só que a questão é Enquanto você Fica se martirizando A energia que você Podia usar Para fazer o bem Ou para essa pessoa Ou para qualquer outra pessoa Que você fala Não, essa pessoa Não está mais aqui Não existe mais Direciona isso Para alguém Faça o bem Para uma outra pessoa Eu acho que esse É um ponto importante O auto-perdão É fundamental É a maior faxinha Que a gente tem que fazer Flora Eu vou pedir para você Para que daqui duas semanas A gente volte a conversar Porque esse papo É tão importante E eu espero que Daqui duas semanas Eu estarei em outro lugar Outra cidade Outra internet Pode ser que aí Eu tenha uma conexão melhor Mas como estão Te ouvindo melhor do que eu Antes de encerrar Eu gostaria que você Deixasse as suas considerações finais Como Uma embaixadora Da felicidade no Brasil A sua experiência Na psicologia positiva E como nós podemos Seguir na prática Num caminho real Não ilusório De felicidade Ok Tá Primeiro eu quero agradecer Isabela E eu sei que você Contribuiria muito Nesse papo Se o áudio estivesse melhor Vamos ter Mais uma alternativa Mas para Assim Para a gente encerrar Isso Eu diria o seguinte Primeiro Esse é o momento Que a humanidade Todas as pessoas O ser humano A gente tem que falar Nós somos seres humanos Que estamos passando Pelo mesmo desafio Ao mesmo tempo Então eu acho Que é o momento A gente resgatar A nossa humanidade E às vezes A gente mudar A perspectiva Do nosso problema Porque às vezes A gente fala assim Ah eu estou confinada Eu quero sair Eu quero ir para a praia Eu quero ir para o parque Eu quero ir para as festas Então Ah eu estou em home office Não aguento mais A criançada gritando no meu ouvido Então A minha empresa está falindo Porque ele não tem receita Ou Eu perdi meu emprego Qualquer que seja O seu problema Neste momento Vamos tentar Mudar a perspectiva E olhar Numa perspectiva maior Tem até um exercício Sai do seu ponto de vista E vai lá para a lua E olha a terra Se não é suficiente A gente vai lá para o sol E olha a lua E olha a terra Para a gente ver O que está acontecendo Para nós Como humanidade Como mensagem Para cada um Indivíduos Eu acho o seguinte Nós precisamos Ser felizes Em qualquer momento Não é em momento Só no momento fácil Eu acho que a felicidade Verdadeira É aquela que a gente sente Quando a gente supera O desafio Num momento difícil Quando a gente está Com tudo funcionando Às vezes a gente Não consegue atingir A felicidade plena Porque o ser humano Precisa se desafiar Precisa crescer Precisa se relacionar Precisa sentir gratidão Precisa sentir interesse Contentamento Precisa ter propósito E quando as coisas Estão muito fáceis Às vezes a gente Não busca essa essência Então eu acho Que é o momento Da gente Voltar para dentro E ver o que Realmente é importante O que realmente É importante Nossos valores Nossa família A humanidade E aí um pedido Muito especial Que é Procurem encontrar A bondade E praticar Atos de bondade Eu acho que isso É fundamental A gente encontrar De novo A essência Do ser humano E na ausência Das distrações Sociais Compras Diversão E etc A gente tem que olhar Para a gente E falar O que é importante Talvez essa pessoa Que está incontinuada Comigo aqui Que eu não aguento mais ver Essa pessoa é mais importante Que está aguentando O meu mau humor Então vai lá E agradece E dá um beijo E fala Que legal que eu tenho você Para estar aqui As pessoas que estão longe Cuidar das pessoas frágeis Principalmente os idosos Faz um WhatsApp em vídeo Eu falei Essa semana eu falei Com a minha avó De 100 anos Vai fazer 101 agora 100 anos Pelo WhatsApp em vídeo Minha mãe colocou E ela conseguiu Me reconhecer E conversou comigo Nunca tinha feito isso antes Está na cama Super saudável Sorridente Mas nesse momento Os idosos Eles estão isolados Então Entre digitalmente Na vida deles Ache um caminho Para poder entrar Falar com a sua avó Com a sua mãe Que está longe Com o seu pai Com as pessoas Que estão sozinhas Busque a humanidade E a bondade É a última Mensagem Isabela Muito obrigada Eu sei que você Estaria aqui Conversando comigo Se o seu audiense Bem legal Mas agradeço A oportunidade De falar Para todos os seus fãs Esse monte de gente boa Bárbara Que está aí comentando Pessoas do bem Que te acompanham Obrigada pela audiência E obrigada pela oportunidade Flora A gente vai conversar em breve As palavras são sementes O que você trouxe para nós É maravilhoso E eu farei Daqui duas semanas Um conteúdo específico De pessoas que superaram o burnout Chamado Reacenda Então O seu assunto Veja como nada É por acaso Vai ser muito importante Para a gente trazer Essa fala Como você disse Que quando a gente desenvolve O nosso talento Quando a gente faz Aquilo Que a gente faz bem feito É fácil Ser feliz Não é? Então A gente se vê em breve Muito, muito obrigada Para o seu tempo Muito obrigada Isabela Adorei Obrigada a todos Que entraram aí Coraçõezinhos para nós Para a Isabela Para a gente saber Que vocês gostaram Obrigada Foi muito bom Até mais Tchau Deixa eu ver Deixa eu ver se meu áudio Vai continuar ruim Vocês me avisem Se estiver ruim Eu quero só repetir Que nós tivemos Uma conversa Incrível Com a Flora Vitória Embaixadora Da felicidade No Brasil A Flora É mestre Em psicologia positiva Aplicada Pela Universidade Da Pensilvânia E ela nos deu aqui Uma aula Maravilhosa Sobre felicidade Ela não é uma ilusão Se você conseguir Colocar metas Atingíveis Tá E isso é super importante Para a gente florescer Como a própria Flora Achei o máximo Quando ela falou Sobre o florescer Da psicologia positiva Este nosso momento Em que nós podemos florescer Também como seres humanos E vou até aproveitar Então aqui Que o áudio ficou bom Tá vendo, gente? É tecnologia, né? Olha Conseguimos um tempo Tão bacana Da agenda dela Mas teremos de novo Nada é por acaso Então Eu quero trazer Que a Flora Nos falou Sobre os pilares Da felicidade Alguns deles Falou também Sobre O ciclo de regeneração Que nós precisamos Que é o sono O filtro Mudarmos o filtro Porque quem tem filtro Negativo Só vai ver Coisas negativas Quem tem o filtro positivo Também só vai ver O filtro positivo E aí Encontrar o equilíbrio Para mim Também é um caminho Para a felicidade Luzia Vou deixar a live gravada? Vou deixar lá No meu canal No YouTube Isabela Camargo Real Já foram mais de 80 Sobre o autocuidado Como caminho Para o bem-estar da mente Ou para a saúde mental Tá? Como você quiser Bem-estar da mente O nome mais fofo Porque saúde mental Por tantos anos A gente não quis falar Sobre o assunto Era visto como patinho feio Das pautas Mas agora Tá todo mundo já sacando Que é pauta positiva Falar do nosso cérebro Claro E tá aqui A Flora Vitória Mestre em psicologia positiva Aplicada pela Universidade Da Pensilvânia Gente Ela é embaixadora Da felicidade no Brasil Isso não é para qualquer pessoa E a Flora trouxe Uma fala Muito assertiva Muito doce Ela trouxe caminhos Que nós podemos percorrer Vai ser uma escolha de cada um Para termos sim A felicidade como realidade E não como uma ilusão Eu quero agradecer Cada um de vocês Com tantas lives Vocês escolheram a nossa Então muito obrigada Pelo tempo de vocês Pela confiança Faço então um convite Para que vocês vejam lá No YouTube Isabela Camargo Real A fala da Flora Não ouçam Tá? As minhas perguntas Porque o áudio Ficou muito ruim Mas o áudio dela Ficou ótimo Graças a Deus E as palavras São sementes Se fez sentido Para você Floreie Então semeie Nos outros jardins Para a gente viver Uma vida que vale a pena Ser vivida Em um ambiente Que faz sentido Para todos nós Não só para um Não só para outro Não só para outro Tá certo? Então Ah, por fim A Flora Que lançou Em março O livro O tempo da felicidade Um sabático Para repensar a vida Para você priorizar Os seus objetivos E se renovar Da editora HarperCollins Recomendo que vocês Deem uma olhada No site Da HarperCollins Esse é um e-book Que eu tenho certeza Que pode trazer Acolhimento E pode trazer Caminhos Que nós ainda Não estávamos Prestando atenção Tá certo? Uma boa noite Para cada um de vocês Fiquem bem E até breve